Meu nome é Riquelme e eu vou ajudar a minha mamãe a fazer batata gratinada. É isso aí. Vamos. Os ingredientes. Aqui tem presunto. 300 gramas. 300 gramas. De que? De presunto. E aqui? De queijo. E aqui também é presunto. Aqui já está cozido e tem 9 batatas. 9 batatas. E lá? Que é requeijão, orégano, milho verde e manteiga. Vamos lá? Vamos. Então, gente. Aí agora eu já descasquei. Ou descasquei não. Fiz assim, ó. Com a casca mesmo. Está limpíssima. Que eu lavei. Me lavadíssima. E eu pré-conzi, né? A batata. Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou amassar. Vou amassar assim, ó. A batatinha. Vou amassar bem amassadinha. Aquela batata... Eu poderia fazer um... Um purê, né? Dessa batata. Mas, então. Eu não vou fazer purê. Porque eu quero usar ela ali na batata mesmo. Entendeu? E... Aqui eu já piquei o presunto, ó. Vou colocar o presunto. Quero colocar metade. Vou reservar aqui um pouco. Aqui eu vou colocar também o queijo. A metade do queijo. E vou reservar um pouco aqui. Reservar um pouco. Desenrola a língua. Ai, Jesus. Aí eu dou uma mexidinha. Mexidinha, mexidinha. Uma mexidinha. Coloco o resto. Vou mexendo, né? Gente, essa receita aqui fica péssima, né? Ai, Jesus. Não, esse aqui eu vou colocar... Por último. Calma. Muita calma nessa hora. Vou colocar também o requeijão. Colocar aqui, ó. Meu copo de requeijão. Fica bem cremoso mesmo. Ixi. Fica bem cremoso mesmo. Coloca mais. Porque eu quero bem cremoso. Um copo de requeijão. Pode colocar. Então. Agora eu vou colocar também um pouquinho de cheiro verde. Colocar um pouquinho, né? Um pouquinho de cheiro verde. Tirar esse que tá grande. Tirar esse que tá grande. Né? Só um momentinho. É. Vou mexidinha assim. Gente, esse negócio vai ficar muito ruim. Ai, Jesus. Ó. Fica bem cremoso mesmo. Colocar o milho. Coloca no milho. Colocar um pouquinho de orégano. Então, gente. É isso aí. Vou colocar também uma pitadinha de sal. Vou pegar o sal. Vou colocar aqui uma pitadinha de sal. A mesma colher, tá? Que eu tava mexendo. Ai. Aí agora. Eu vou colocar nas batatas. Vou colocar também um pouquinho de azeite. Então. Então, gente. Aproveitando o vídeo, né? Tem... É... Tem um recadinho aí pra me dar. Que tem uma pessoa aí no meu vídeo. Que ela assiste meu vídeo. Mas ela não gosta de mim. Aí eu queria falar pra essa pessoa. Que não gosta de mim. Que ela se mate. Que ela se mate. Se deite na BR. Se mate. Que eu não tô nem aí pra ela. Pois é. Isso aí é o meu recado, tá, amiga? Você que não gosta de mim. Você se mate, tá? Que eu não tô nem aí. Desculpa aí, gente. Desabafo, tá? Vou colocar um pouquinho de azeite. E agora eu vou dar mais uma mexidinha. Tá? E... Vamos lá. É... Coloca aqui. Aí eu vou colocar o recheio. Deixa eu ter que ficar no meu dedo. Colocando assim, ó. O recheio aqui. O negócio caiu bem aqui dentro. Ai, Jesus. Ó. Vou colocar assim. Aí... Vou colocando em todas. Em todas. Tá bom? Ó. Então, gente... Cadê? Então, gente... Já terminei, né? Eu tô colocando só uma folhinha aqui pra enfeitar. Tá? Cadê aí, Riquelme? Só uma folhinha assim, ó. De coentro pra enfeitar. Ficar bonitinho pra vocês verem. Tá? Uma folhinha aqui. Outra folhinha aqui. E outra... E outra... Aqui... Ah... Última. Vou colocar mais dentro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. E outra aqui. Pronto. Agora vamos levar a folha. Daqui a pouco eu mostro pra vocês. Então, gente... Ei... Não sei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto